olá pessoas do youtube sejam bem vindos a mais um vídeo eu sou ariela maia esse daqui é o meu ip ip de jardim tecona stands é o nome científico ela está sem flores agora eu fiz uma poda é recentemente poder drástico deixei só que os caules olha mais altos é pra poder brotar com mais facilidade ela emitiu esses brotos olha é eu quero que ela cresça para passar ali da altura lida cinta não é para ela ficar é lá em cima dali pra cima que aí aqui embaixo tem o a folha de prata então eu quero essa daqui mais alta é uma planta é muito bonita bastante florífera né flores amarelas tubulares linda perfumada é da cachos de flores né é uma planta que é uma excelente opção pra árvore de calçada fica muito bonita ela cresce até seis metros de altura não tem raízes é agressivas né então não não quebra calçada e ela não alcança a rede elétrica então é uma excelente opção pode cultivar na calçada pode cultivar isolado no jardim também fica muito bonito é em vaso ela vai bem também né lógico que vai limitar o crescimento mas aí é bom você fazer uma poda sempre após a floração fazer uma poda drástica e fazer o reinvasamento de dois em dois anos dá pra cultivar ela em vaso eu cultivei essa planta em vaso durante uns dois anos e depois eu plantei ela aqui no chão tem vídeo no canal mostrando quando ela estava florida ela é considerada uma planta invasora porque ela após a floração produz bastante sementes e as sementinhas onde cai é nasce então acaba se tornando aí praga porque ela se ela espalha bastante ela está plantada aqui ó e aí aqui do lado dela eu tenho pé de coco esse daqui não está produzindo ele já produziu mas olha até ali ó uma haste né de flor que secou ele não está produzindo por conta do sol né ele pega muito pouco sol aqui nessa parte né ele pega só lá em cima nas folhas mas aqui ó onde está florindo ele não pega é sol por isso que atrapalha bastante ele produzir o outro lá lá até tem cocos porque o outro pega sol e esse daqui não mas paciência né de acordo com que for crescendo ele passar da altura da garagem ali ó né ele vai ele vai produzir né ele já eu acho que ele produziu umas duas vezes mas realmente é a produção dele é fraca é devagar por conta dessa falta de de sol mas também brita crescenta desenvolvendo é isso que importa né e quando ele tiver maior pegar mais sol e começar a produzir já vai ser ótimo eu eu amarrei aqui e eu não sei quem aí lembra os é galhinhos de orquídea que o silvan trouxe olha eu coloquei aqui ó deu um brotinho só esse aqui que eu vi que deu um brotinho né os outros ainda não ainda não deu não mas tá tudo amarradinho aqui quando é sair brotinhos eu compartilho com vocês mas esse daqui saiu ó aí vou deixar a raizinha crescer e não sei se eu vou destacar aqui do galho né porque essa raizinha aqui ela mesma vai grudar aqui né você quer fibra né do cachepô que veio com a samambaia que eu fiz o replante eu achei a samambaia no lixo aí fiz o replante com vocês e aí amarrei as fibras aqui coloquei os os galhinhos de orquídea não sei que orquídea é nem parece uma defalma é dendróbio não sei qualquer mas o importante é que broto né as outras não saiu brotinho ainda não mas vai cair até sair alguma coisa aí aqui ó eu até já tinha falado pra vocês que eu vou tirar aqui eu tenho o manacá de cheiro né que é a brunfélsia umiflora né não tem nada a ver com manacá ah não olha lá o manacá lá do outro lado não tem nada a ver as duas né só tem o nome popular de manacá porque muda de cor né é a flor nasce de uma cor e depois fica de outra cor essa daqui é branca e roxa e o manacá é branco é lilás e rosa ele eu vou mudar ele de lugar ele tá plantado nesse local aqui e ele nunca floriu né e quando eu plantei aqui até ainda pegava um solzinho na primavera e verão aqui nesse local mas é com as obras e com o crescimento das outras plantas ele acabou ficando sombreado tá muito sombreado agora outono e inverno não pega sol porque a garagem aqui faz sombra e na primavera e verão não tá pegando sol porque as plantas aqui estão muito grandes o sol vem daqui né e aí bate tudo ali naquelas plantas e não pega sol aqui ó então eu vou tirar ele daqui quando chegar a primavera não vou tirar agora porque outono e inverno tirar a planta do lugar né é mais fácil ela morrer do que ela pegar né então eu vou esperar a primavera chegar aí a gente vai tirar ele daqui vou plantar ele lá no jardim dos fundos é onde onde tava a minha jiboia gigante porque lá pega sol aí o silvano fez uma poda lá nas árvores também que depois eu vou mostrar pra vocês e aí tá pegando um sol bacana lá né não são muitas horas é aproximadamente umas três horas quatro horas de sol mas quatro horas de sol já é considerado sol pleno então assim lá pega essas quatro horinhas de sol e é o ano inteiro independente da estação pega sol então eu vou colocar ele lá tava cultivando ele aqui pra ficar uma arvoreta né eu podei os galhinhos que ele tinha aqui e deixei o caule né pra formar a copa aqui em cima mas aí como eu vou plantar ele lá e lá eu tô cultivando arbustos eu vou fazer uma poda né quando eu for tirar ele daqui eu vou podar ele mais ou menos nessa altura aqui ó deixar aí uns 40, 50 centímetros do chão pra ele formar a copa aqui ó né ficar um arbusto porque lá eu vou ter que cultivar como arbusto e ela é uma planta excelente pra ser cultivada como arbusto muitos cultivam ela como cerca viva né que fica também muito bonita porque ela ramifica desde a base né a minha não tem porque eu tiro né as brotações mas aí eu vou mudar a forma né de cultivar ela vou deixar ela lá como um arbusto aí com certeza lá ela vai florir mas quando eu for tirar ela daqui eu vou podar e vou fazer vou plantar os galhinhos né não sei se é fácil se é difícil de pegar né mas eu vou plantar porque em último caso se a planta sentir demais e não pegar pelo menos eu tenho os galhinhos né pra tentar enraizar então eu vou fazer essa mudança porque se ela ficar aqui ela não vai florir então eu vou mudar aí outra que eu vou mudar também depois eu mostro a Dracena outra que eu vou mudar também lá o mesmo local é essa daqui que é a olha só ela tá bem grandona né é a Reseda ela floresce no verão mas no verão passado ela não floriu né porque não pegou sol nos anos anteriores ela floriu né mas agora realmente não tá pegando sol nenhum aqui em nenhuma época do ano então eu até queria deixar ela crescer né crescer e passar por ali ó pra ela florir lá na parte de cima essa planta ela cresce até uns 5 metros de altura e lá são 4 metros né então vai ficar uma copinha de nada lá em cima então eu decidi tirar vamos tirar ela daqui essa planta eu fiz por semente né pega muito fácil na época eu plantei eu consegui acho que 3 mudas né e ela tem um crescimento considerável né por eu ter plantado semente ela até cresceu rápido e floriu rápido com um ano e meio acho de idade ela já estava florindo então assim é uma planta bacana também fica excelente em calçada né por conta do tamanho que ela atinge fica muito legal essa daqui é rosa mas tem ela também na cor branca e vou fazer a mesma coisa eu estava cultivando ela como arvoreta né vou tirar daqui vou levar lá pro jardim dos fundos e vou podar bem ali ó e aí ela vai ramificar esse caulezinho aqui vou deixar ela lá como um arbustinho dá pra cultivar também né mantendo a poda dá pra fazer arbusto porque ela é uma planta também que se ramifica muito bem e aí eu vou pôr ela lá né vou mudar a forma de cultivar das duas porque aqui se eu deixar aqui elas não vão florir aí eu vou plantar eu vou reorganizar esse espaço aqui ó na hora que a gente for arrancar eu vou tirar essa dracena né porque vai ter que tirar pra poder né fazer um buraco aqui bem generoso pra poder tirar o máximo de raiz possível e aí eu vou pegar essa dracena aqui vou chegar ela mais pra cá mais ou menos aqui assim e aí vou pôr outra planta aqui e outra bem ali pertinho do pé de cuco tô pensando em comprar dracenas né porque eu tenho isso aqui tudo é dracena né tem bastante dracenas aqui né então como aqui vai ficar sombreado o tempo todo as dracenas vão bem né elas vão ter um desenvolvimento legal aqui nesse espaço né são folhagens muito bonitas bastante ornamentais então eu vou eu vou dar preferência pra colocar dracenas aqui mas se eu vou tirar duas e vou manter essa daqui né e vou no lugar dessas duas eu vou ver se eu coloco mais duas plantas ou então três porque se eu se eu acomodar bem elas aqui ó dá pra pôr aqui ó uma aqui aí dá pra pôr outra aqui e outra ali e talvez outra do lado de lá ó tá vendo porque a distância que até lá naquela é bem é bem grande e eu posso plantar bem no pezinho ali do coqueiro porque é ela vai crescer vai tampar o caule né eu quero fechar isso aqui né com arbustos então quanto mais pertinho colocar melhor né então vou fazer essas mudanças aí na primavera não vou plantar as outras mudas né porque eu teria de comprar e dracena dependendo da variedade não é tão barato então eu vou ter de ir comprando uma de cada vez mas na primavera eu vou tirar essas duas e essa dracena aqui tá desenvolvendo muito bem folhinha também enroladinha é olha ela tem uma folhagem verde clarinho com essa bordinha esbranquiçada e rosado bem na bordinha olha que lindo faz um detalhe lindo nela quando ela crescer mais eu vou podar vou podar e vou plantar o galinho né pra fazer uma muda e aí ao podar ela ramifica e aí vai ficar bem legal né vai ficar bem cheinho vai ficar lindo essa daqui eu trouxe lá da fazenda abandonada também né eu trouxe bastante mudinhas de dracena de lá essa é uma delas tá muito bonitinha e vai ficar show esse espaço aqui bem fechadinho com dracenas né e a Rubi tá ali olha ela chorando é vai ficar bem legal o espaço aqui com dracena né e devagarzinho a gente vai fazendo né a gente vai organizando vai ficando do jeito que a gente quer né aí aqui eu tenho o ligustre essa aqui eu achei no lixo vou fazer uma poda nela também quando chegar pra primavera eu vou podar ela mais pequena porque ela tá muito peladinha ali ó aí eu vou podar bem ela pra ficar bem mais baixa que aí ela vai encher de brotações e vai fechar um pouquinho mais né esse espaço é uma planta também muito fácil de cultivar ela é muito utilizada como cerca viva né como cebe também né que é uma cerca viva mais baixa pode plantar um monte enfleiradinho assim uma distância assim de mais ou menos uns 20 centímetros uma da outra ela fecha muito bem fica muito bonito bastante ornamental ela dá um ponto de luz no jardim né olha que lindo aí tem galho que nasce todinho verde ó como esse aqui mas eu acho lindo quando sai assim ó né fica muito bonito muito ornamental o que foi? mamãe não pegou mãe a mãe não pegou tem de pegar o bebê né tem de pegar o bebê tem de pegar o bebê mãe e aí pegamos o bebê né cadê o bebê aí mãe pegou o bebê aí o bebê parou de chorar aí é uma planta também muito bonita eu queria comprar né até já comentei com vocês outras vezes né que eu ia comprar a mil cores né a mil cores é muito parecida com essa só que ela tem a tonalidade rosada né além do verde e do creme essa daqui ela chega a ser acinzentada né um verde acinzentado olha só que a mistura do verde com o creme fica meio que acinzentado é muito bonito né já a mil cores ela tem o tom rosado também que é muito bonita mas é eu até queria pra colocar do lado dela aqui mas só que não tem luminosidade a mil cores ela precisa de luminosidade pra manter a coloração né ela precisa do sol então aqui não vai dar pra colocar mas é lá no jardim dos fundos tá tá uma luminosidade melhor talvez lá eu consiga um espaço bacana pra colocar uma mil cores mas aqui não vai dar não é aqui do lado dela eu tenho essa gigante aqui que é a dracena dracena marginata tá enorme olha tá crescendo tá subindo ela já tá lá na altura lá do terraço ó tá com mais de 4 metros muito bonita é uma planta que eu fiz por estaquia de caule eu achei os galhos no lixo e plantei eu achei foi ela e a e a pleomeli pleomeli variegata né eu achei na mesma época acho que foi no mesmo dia e aí eu plantei eu consegui várias mudas e fiquei com essa aqui e fiquei com uma muda da pleomeli variegata que tá plantada lá fora que eu já mostrei pra vocês aí tá bem grandona né tá crescendo bastante uma planta que quando podado ela vai se ramificando essa daqui eu não podei né ela tem 3 galhos na verdade ela tinha 4 eu tirei um aqui faz um tempo ó eu tirei um ali ó é foi pra Patrícia aí foi a única poda que eu fiz né mas aí ela não ramificou não eu podei lá bem no pezinho pra tirar o galho mesmo aí deixei os outros dois né aqueles dois lá e esse daqui que ela já tinha quando eu plantei se não me engano ela tinha é esse galho de cá inteiro que eu deixei e esse daqui eu ele era grandão e eu cortei aí ele ramificou 3 né aí dos 3 eu tirei um então ela é uma planta que você poda ela ramifica onde você quiser que ela se ramifique é só você fazer a poda que ela vai emitindo novas brotações e fica muito bonita ela vai se tiver espaço pra deixar crescer ramificar enche fica lindo só que essa aqui eu deixei crescer porque eu quero ela lá em cima né ela vai passar é eu tirei um galho da jabuticabeira ali né foi que eu usei pra fazer a minha cerejeira artificial que eu já compartilhei com vocês aí eu tirei pra poder é dar mais um espaço pra ela passar ali ó né e aí ela tá passando aí eu tô pensando talvez né olha eu querendo colocar mais planta né talvez dê pra mim colocar mais uma aqui ó um arbusto bem no no pezinho dela aqui ó né talvez dá pra colocar né vamos ver ou eu coloco ou eu deixo o lingustre fechar um pouquinho mais né o espaço mas vamos ver né porque a gente sempre vai arrumando um cantinho e vai olhando acha que cabe mais uma plantinha vai colocando e por aí vai né mas por enquanto tá assim essas mudanças eu quero fazer né e aí vai ficar vai ficar um espacinho maior ali pra me colocar mais plantas eu acho que vai ficar legal né aí é pra finalizar aqui desse lado deixa eu aproveitar e mostrar pra vocês né eu tenho aqui a minha jabuticabeira né bem grandona foi uma das primeiras plantas que eu coloquei aqui no meu jardim foi a primeira planta que eu comprei depois que eu comprei o terreno e tá bem bonita essa é a jabuticabeira sabará né ela ela tinha aproximadamente um metro quando eu comprei e ela demorou mais ou menos aí uns sei lá uns treze anos pra produzir né quando ela tinha quando tinha oito anos que eu havia comprado ela ela produziu então aproximadamente aí uns treze anos né levando em conta o tempo que ela demorou pra crescer e atingir um metro de altura né tá bem bonita tá desenvolvendo ela tinha muitos galhos aqui ela tinha quatro galhos aqui ó aí a gente tirou três deixou só esse por uma questão de espaço né jabuticabeira produz no caule então o bom é você deixar os caules mas como a gente não tem espaço né a gente foi tirando e aí do jeito que ela ficou aqui ficou ótimo ela produz bastante né tá bem bonita a gente sempre faz a poda na copa pra deixar né o caule aqui mais limpo e quando ela floresce fica lindo né quando tá com os frutos também fica muito bonito a jabuticabeira é uma planta bastante ornamental calma é muito ornamental e né por isso que eu quis colocar né tanto a jabuticabeira quanto os coqueiros né são frutíferas mas eu quis colocar no jardim ao invés de colocar lá no pomar porque eu acho que fica muito bonito muito ornamental além de ser né frutífera né fica muito bonito eu gosto bastante aí aqui ó eu tenho a dracena arbórea que eu fiz uma poda tirei bastante folhas aqui ó como as folhas ainda estavam bem verdinhas eu não eu não arranquei né eu cortei agora já tá sequinho pode tirar essas os toquinhos né das folhas que sobrou eu podei pra poder entrar mais luminosidade e ela tá bem grandona bem alta é uma planta aí que cresce até uns 10 metros de altura fácil e muito bonita muito ornamental ela chegou da brotações aqui embaixo ó ela chegou a soltar brotos mas aí eu tirei eu não deixei os brotos desenvolver justamente por uma questão de espaço então eu quero ela alta quero que ela cresça alta e eu tô tirando as folhas pra dar mais luminosidade né eu até já vou podar porque a justiça tá ficando já feia as flores e aí eu vou fazer uma poda aqui nos galhos da justiça pra dar mais um pouquinho de luz aqui no jardim mas essa dracena eu vou tirar um pouco mais de folhas eu vou deixar ela crescer mais um pouquinho e aí eu vou tirando mais folhas até ela ficar bem alta eu quero que essa copa dela passe da altura ali ó da cinta pra ficar só da cinta pra baixo ficar só caule que aí ela fica bem alta e a luz entra né essa parte aqui ó vem a luminosidade toda pra pegar aqui no jardim né porque são muitas plantas então precisa pegar um pouco de sol uma luminosidade maior né pra gente até pra ver se a grama vai desenvolver ela é uma planta muito bonita né linda 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 olha que espetáculo eu adoro as dracenas tenho várias aqui e eu quero adquirir mais porque realmente são plantas que elas vão muito bem em qualquer luminosidade não são exigentes com rega nem com adubação são muito utilizadas em projetos paisagísticos justamente por elas terem essa rusticidade né normalmente usa-se muito plantas desse tipo porque elas ficam o ano todo bonitas né é é normal plantas que florescem é ficam bonitas quando tá com flor chama nossa atenção se destacam e tudo mais porém quando as flores acabam normalmente a planta fica feia porque ela gastou energia com a floração e aí ela acaba ficando feia precisa de um tempo ali pra se recompor pra se pra se renovar já o caso de plantas como as dracenas e plantas que são cultivadas pela beleza da folhagem elas normalmente estão sempre bonitas né porque dificilmente elas florescem né é lógico que toda planta floresce exceto as samambaias mas como elas não são cultivadas pela beleza da floração às vezes a gente nem percebe que a planta tá florida né pra algumas variedades e então elas se mantêm né por mais tempo ali bonitas né com a folhagem bonita e você forma um jardim com elas e você vê aquele jardim sempre bonito né só o que você vai fazer é tirar umas folhinhas secas amareladas que é normal né que a planta sempre tá destacando é folhas então é você vai fazer só aquelas podas de limpeza ali e aí vai manter um jardim sempre muito bonito né diferente das flores que exigem muita manutenção né então aqui embaixo dela aqui ó eu tenho esse vaso né essa bacia com o lírio do amazonas eu já tirei mudas aqui e coloquei no vasinho de parede né que eu já mostrei pra vocês mas só que como tem bastante mudas ainda sobrou aqui bastante bulbos aqui no vaso eu vou vender né eu não vou ficar com ele mas é uma planta também muito bonita muito fácil de cultivar é uma planta é bastante ornamental a minha não tá florida agora mas só a folhagem dela já é espetacular né já é uma planta que já encanta pela beleza das folhas e ela tá numa bacia com suporte de ferro e tá bem bonitona né a flor é bem perfumada e o eucaris eucaris grande flora agora eu esqueci é eucaris né o nome científico mas é uma planta linda popularmente algumas pessoas conhecem como é estrela d'alva também né muito linda ela é uma planta bulbosa ela não entra em dormência né ela tá sempre com folhas é mas ela tem uma particularidade ela tem um problema que é as lagartas né no outono e inverno as lagartas atacam ela eu quase perdi essa planta porque eu tinha plantado ela no chão e aí quando chegou a época das lagartas começaram a atacar ela né e eu acabei esquecendo desse detalhe quando eu vi as lagartas já estavam comendo os bulbos e aí eu tirei tudo da terra e replantei coloquei no vazinho e elas rapidamente ela rebrotou e deu até uma floração em agradecimento aí por eu ter recuperado ela e aí rapidamente ela encheu ficou bonita novamente aí eu tirei do vazinho que eu tinha colocado e coloquei aqui nessa bacia e aí depois da bacia eu tirei e coloquei umas mudas no vazinho de parede aí eu vou cultivar ela no vaso de parede porque essa bacia que eu não tenho nem onde colocar eu vou com ela para lá e para cá e vou mudando de lugar mas por enquanto ela está aqui ficou legal nesse espaço tem um espaço legal eu gosto de colocar ela como é uma bacia eu gosto de colocar ela num local que ela fique centralizada que a planta pode crescer cair as folhas para os lados assim então aqui ficou legal um espaço bacana e vou manter ela aqui mas eu não vou ficar com ela não essa daqui é para venda olha muito bonita a folhagem muito ornamental muito linda mesmo uma planta espetacular ela está plantada aqui com terra terra vermelha que é o meu quintal esterco de gado é o que eu uso para todas as minhas plantas as que está no chão é só a terra mesmo eu cavo buraco e planto e nem acrescento nada não só a terra vermelha mesmo a adubação eu coloco o NPK 10, 10, 10 ou 4, 14, 8 uma, duas vezes por ano no máximo e assim elas vão eu deixo da maneira mais natural possível porque na natureza não tem ninguém que fica colocando adubo de 15 em 15 dias nas plantas então eu deixo bem natural e ela está bonitona porque ela não precisa nem da flor para chamar atenção mas quando floresce é um espetáculo à parte porque a flor é muito bonita é bastante perfumada então é isso pessoal vou ficando por aqui agradecendo você que me acompanhou até aqui se gostou do vídeo não esquece de deixar seu like de se inscrever no canal ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos lembrando que todos os dias às 18 horas tem vídeo novo no canal e eu espero sempre contar com a sua presença se você quiser ser um patrocinador do nosso trabalho clique no valeu faça sua contribuição muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo